Campo Grande já tinha a melhor operadora de saúde do Estado e a maior equipe de médicos. Agora a capital está ganhando o mais moderno e tecnológico complexo hospitalar de Mato Grosso do Sul. A central de esterilização de materiais é de última geração e 100% segura. A gente tem lavadora ultrassônica, termos infectadora, nós adquirimos outras autoclaves. Então assim, o nosso pessoal está treinado, a gente aumentou o número de pessoal, dando segurança que você pode vir operar no hospital do Unimed seguro. É qualidade que o nosso hospital preza. O laboratório também está aqui no novo prédio, com todos os benefícios do Certificado de Acreditação PALC, que atesta o controle de qualidade em todas as fases do processo. É a melhor operadora de saúde, evoluindo para atender você cada vez melhor. Mais saúde e vida para você. Esse é o plano.